Tivemos uma bola levantada na área, já na metade do segundo tempo, desviada na cabeça do Mike, e que bateu no braço do Gabriel Menino dentro da área. O juiz estava perto do lance, não marcou nada, mas aí o banco do Atlético ficou reclamando bastante. E aí, Renato, o Galo foi prejudicado, tendo o que reclamar? Não, não acho que tenha sido pênalti. Bola bate, realmente, no braço do Gabriel Menino. Mas a regra fala que quando é um lance vindo do jogador do seu próprio time, não tem muito o que reclamar, não. Claro, o Galo não estava jogando nada, se cai um pênalti do céu para eles, era tudo o que eles queriam. Mas não achei que tivesse que ser marcado o pênalti, não. Acho que o juiz foi bem, e pelo que eu li hoje de manhã, todos os ex-hábitos concordam que ele foi bem e não marcaram o pênalti. Aqui no chat o pessoal está dando uma reclamada ainda, como o Marcos Andrade, falando que não dava aquele pênalti, foi uma piada. E aí, Danilo, você concorda com o chat ou com o Renato? Eu não vou criticar o chat, porque a gente tem uma arbitragem tão sem critério, tão ruim, que normalmente dá para dar margem para a galera achar que aquilo foi pênalti. Porque pela regra não foi, é bem claro. Tem dois critérios. Primeiro, a bola bateu na cabeça do Mike, que é o companheiro do Gabriel Menino, e vai diretamente para o Gabriel Menino, uma distância pequena, uma velocidade rápida. E outra, a bola saindo da área. Hoje de manhã, eu acordei antes de fazer o programa, estava até conversando com o Rubão, que faz a nossa produção aqui, falei com ele, no vídeo aqui da Comebol, mostrando a análise do VAR e a análise do árbitro, do porquê aquele lance não foi marcado. Uma checagem rapidíssima, coisa de 15 segundos, porque a bola veio da cabeça do Mike, na mão do menino, e porque a bola estava saindo da grande área. Então, isso não caracteriza pênalti de maneira nenhuma. Mas, mais uma vez, chatlicios, não fiquem bravos comigo, porque vocês são atrapalhados por uma arbitragem horrível aqui no Brasil, que cada hora marca um critério. Então, dá para vocês olharem e falarem, ué, mas eu já vi pênalti sendo marcado assim, já. Mas se você viu, você viu errado.